Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. A nova geração de consoles é uma coisa que tá deixando a gente de cabelo em pé de tanta ansiedade, né galera? E eu sei que muitos de vocês têm dúvida sobre quais jogos realmente vão ser lançados no PlayStation 5. Então é por isso que pra deixar vocês antenados, hoje eu resolvi trazer os 15 jogos confirmados pra sair no próximo console da Sony. Sim, muitas empresas já garantiram suas megaproduções pra próxima geração de consoles e nesse vídeo a gente vai conferir quais são. Então vem comigo, porque o vídeo só começou. Pra começar, eu quero falar pra vocês, galera, desse que tem semelhanças grandiosas com a franquia Destiny, tá? Outriders era um jogo que tinha promessa de sair pra atual geração, mas depois de um tempo eles decidiram que o game sairia pra próxima geração de consoles. Esse é um RPG jogado em terceira pessoa, onde o jogador vai ter a liberdade de personalizar o seu personagem entre quatro classes, sendo cada uma delas com suas próprias habilidades. Com a promessa de um mapa bastante explorável, Outriders parece fantástico e chega na próxima geração de consoles, provavelmente em 2021. A Anomaly se lançou dentro de nós, com a força, com a força impossível. Apesar de nenhuma data de lançamento anunciada, sabemos que Starfield é também uma produção feita pra próxima geração de consoles. Starfield é o primeiro jogo original da Bethesda em 25 anos e, pelo que parece, a parada vai acontecer no espaço, tá, galera? E a gente percebe que o game parece ser realmente brilhante quando a gente vê que a Bethesda decide ter contatos diretos com a SpaceX do nosso querido Elon Musk pra tornar as coisas ainda mais reais. Eu sei que quando você tá pensando que o jogo vai ser, digamos que um simulador de foguete, mas não é bem assim, tá, galera? Eles prometeram diversos outros fatores que eu vou citar em um vídeo específico futuramente. Esse é outro jogo que promete demais na próxima geração de consoles. Dado como um dos primeiros jogos do PlayStation 5, Godfall oferece um cenário de fantasia e, pelo que parece, um sistema de combate bastante semelhante à série Souls. E uma coisa bacana também é que a empresa disse que o jogo vai ser jogado normalmente em single player, mas a atenção especial do jogo vai estar especificamente no modo cooperativo. Godfall tem previsão de chegada no final de 2020, tanto pra PS5 quanto pra PC. Se você não sabe, o novo jogo de Senhor dos Anéis está previsto pra chegar também na nova geração de consoles, tá, galera? A empresa criadora de The Lords of the Rings Gollum disse que o game está previsto pra chegar em 2021. Apesar de não falarem muito da história do jogo, esse novo Senhor dos Anéis vai ter um foco grandioso no combate e principalmente no personagem Gollum. O game também vai contar com a progressão dos personagens e um sistema de furtividade bastante interessante. Lançado pra atual geração, Rainbow Six Siege também chegará pra PS5 e Xbox Series X, hein, galera? E aqui, como muitos de vocês já sabem, Rainbow Six Siege é muito da hora e faz você pensar bastante antes de tomar qualquer decisão nesse combate tático jogado em primeira pessoa. E eu realmente fiquei bastante animado, mano, quando o Sub, que é a Ubisoft, vai trazer o game pra próxima geração, provavelmente no próximo ano. Depois de uma data de lançamento sobre um teaser jogável, a THQ Nord que anunciou que estabeleceu um estúdio totalmente novo em Barcelona pra reviver o clássico gothic pra PlayStation 5. Aqui o jogador vai controlar um prisioneiro sem nome que é jogado em uma colônia de mineração, pois o rei ordenou que todos os criminosos extraíssem minério mágico das miras pra forjar armas poderosas na tentativa de mudar a maré da guerra. A jogabilidade gira em torno de completar missões e derrotar inimigos selvagens pra adquirir pontos de skill que vão sendo usados pra melhorar os atributos do seu personagem, das suas armas e suas habilidades. Esse também é um jogo que promete muito pra chegar na próxima geração de consoles em 2021. Um dos jogos mais incríveis já feitos é também um jogo gratuito com um potencial gigantesco, se você não sabe. Só pra se ter uma ideia, a empresa por trás de Warframe já garantiu que o game vai fazer parte da nova geração de consoles também. Apesar de não existir uma data de lançamento especificada, os dois consoles da próxima geração serão totalmente compatíveis com o jogo. E se você ainda não conheceu, não perca tempo, tá? Independente se você tenha PlayStation 4, PC ou Xbox One. Corre lá e baixa o Warframe pra você conferir, que inclusive é como eu falei, um jogo totalmente gratuito, onde você pode aproveitar muito. Sendo o terceiro jogo da franquia, Watch Dogs Legion é mais uma grande pérola presente na próxima geração, hein galera. O jogo se passa dentro de uma representação fictícia de Londres e totalmente projetada pra ser jogada em um mundo aberto e imersivo. Jogado em terceira pessoa, o jogador vai ter a capacidade de controlar vários personagens que podem ser recrutados durante a jogatina. Pra felicidade de muitos, Watch Dogs Legion será lançado não só pra próxima geração, mas também vai estar disponível pra PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. A Blue Point Games é também uma empresa que já garantiu estar produzindo um jogo pra próxima geração da Sony. Se você não conhece, a Blue Point é responsável por jogos como Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted The Nate Drake Collection e a surpreendente remasterização do Shadow of the Colossus. E pelo que a empresa andou explicando sobre esse novo e próximo jogo a ser criado, parece que existe um grande interesse de remasterização em Demon's Souls, tá galera? Apesar desse palpite dito por eles, a melhor opção é a nossa espera. Pra quem é apaixonado em rali, o campeonato mundial de ralis da FIA já confirmou presença no Series X e no PlayStation 5 também. O próximo game será lançado no dia 20 de setembro desse ano pra PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, mas também vai chegar a próxima geração. De acordo com o site oficial, o WRC 9 vai contar com comícios do Quênia, Nova Zelândia e Japão a partir do calendário do WRC 2020, além de mais de 400 quilômetros de estradas, nas 13 rodadas programadas pra temporada de 2020 também. Confirmado pela primeira vez na E3 de 2019, Rainbow Six Quarantine nunca teve uma data de lançamento sólida, mas foi adiada pra lançamentos entre 2020 e 2021. Enquanto o Raybon Six Seed oferece pros jogadores uma experiência competitiva, aqui no Quarantine o jogo vai colocar os jogadores em uma missão pra enfrentar uma raça parasita alienígena mutante que infecta hospedeiros humanos e outros arredores. No trailer a gente percebe que um homem parece ter sido infectado e o time Raybon luta pra tentar salvá-lo. O enredo do jogo ainda não foi divulgado, mas esse é outro jogo que não sai só pra geração atual, como também pra Playstation 5 e Xbox Series X. Assim como Watch Dogs Legion Gods & Monsters, é outro jogo da Ubisoft que promete chegar na próxima geração de consoles. Anunciado pra Playstation 4 em 2019, o seu adiamento propôs um lançamento pro início de 2020, que por sinal não aconteceu também. Ouvendo então a confirmação oficial de que Gods & Monsters é um jogo que chega pra próxima geração de consoles. Então é muito provável que vejamos ele entre o final desse ano e o início de 2021. Um dos RPGs em primeira pessoa mais aguardados do mundo gamer também vai chegar nos consoles da próxima geração, hein jovens. Explorando a infame Night City, tudo parece ser deslumbrante. E se você não sabe, Cyberpunk 2077 está sendo considerado um jogo muito mais pesado do que The Witcher 3. Entre um mundo criminoso e pessoas inocentes, você precisa lutar pra sobreviver e se sair bem no universo hostil de Cyberpunk 2077. O game promete chegar em setembro pra Playstation 4 e Xbox One e também é um jogo previsto pra chegar na próxima geração de consoles. Apesar de não termos certeza de quando, mas sabemos que The Elder Scrolls 6 está também chegando pra próxima geração de consoles, tá galera? Apesar de não mostrar muito, o que esperamos é aquilo, né mano? Algo semelhante ao nosso icônico Skyrim. Um mundo aberto extraordinário, dragões implacáveis e uma diversidade incrível de habilidades e afazeres pra fazer no mundo do game. Esse também é outro grande esperado pra próxima geração de consoles. Pra finalizar, e não menos importante hein galera, a Techland sempre teve de olhos nas últimas novidades do mundo gamer. E é por isso que durante uma entrevista na E3 de 2019, a desenvolvedora confirmou que Dying Light 2 também era um jogo definido pra próxima geração de consoles. Essa incrível sequência vai acontecer 15 anos depois do primeiro jogo, no último grande assentamento humano. Um lugar brutal e implacável que mergulhou na era das trevas modernas. O jogador se tornou Aiden Cadwell, um sobrevivente infectado com habilidades excepcionais de parkour, que pode escalar, pular e se deslizar sozinho pela cidade pós-apocalíptica, enquanto ele faz escolhas difíceis sobre o futuro da sociedade. Então é isso jovens, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa lista pode se atualizar com o decorrer dos dias, tá? Principalmente porque a gente tá vivendo um tempo um tanto quanto inesperado pra tanta coisa, né mano? Mas eu sempre vou manter vocês antenados, tá galera? Eu sei que tem muitos jogos aqui que vocês não viram e que provavelmente você deve estar pensando, pô, mas esse também vai sair no Playstation 5, como o The Death of Us, né? O Part 2, o Death Stranding, o Ghost of Tsushima, a gente ainda não sabe sobre isso, tá galera? Mas se houver informações de que eles realmente vão lançar pra próxima geração, eu vou atualizar essa lista pra vocês em breve. Beleza? Lembrando que seu tapa no like é muito importante e principalmente, né? Não deixar de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui do canal, ok? Grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.